Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mostrando para vocês a caneta que apaga, não sei se dá para ver aí, essa é a caneta que apaga, aí a pessoa fala, essa caneta do Júnior aí não apaga, não sei o que, ela vem nesse formato aqui, aqui vem nesse formato, o que acontece, ela vem aqui, não sei se dá para ver que tem uma tampinha, aí o que acontece, vou escrever aqui alguma coisa que não sei se dá para enxergar aí, ó, ó, tá vendo, bonitinha, aí aqui a tampa tem uma borracha, uma coisa que, tipo uma borrachinha, uma coisa que tem nela, aí você vai fazer o que, ó, colocar a tampa, não, coloquei a tampa aqui na própria caneta, vamos ver se eu consigo mostrar o vídeo aqui, ó, pedindo para mim fazer, estou fazendo, ó, ó, não sei se dá para ver, eu estou fazendo o vídeo apagando, não sei se dá para, ó, não sei se dá para ver que está pagando, ó, tá vendo, ó, eu estou fazendo o vídeo, oh e aqui apagado tá aqui fiz para vocês ver quem quiser só me chamar que eu estou vendendo nove reais e 99 centavos campeão de venda tem outro formato também se a pessoa quiser eu mando a foto do a foto dos pijentinhos que tem aqui ó tá bom boa noite mostrei que funciona não é golpe